Olá pessoal, sou o professor Mário Lima e estou trazendo aqui duas questõezinhas da escola naval para vocês. Duas questões não muito complicadas, questões simples, uma trata sobre derivada, derivada de ordem superior, e a outra é um problema sobre uma equação trigonométrica. Então vejamos a primeira questão. Ele quer a derivada de ordem n dessa função. A função f de x igual a x que multiplica e elevado a x. Ora, essa função pode ser vista como uma função produto, onde u é a função identidade e e elevado a x é a função v, tá? A derivada de um produto. A derivada de um produto, a derivada primeira, f' vou chamar de f' de x, vai ser a derivada de u, derivada de x, que é 1, vezes a função v. que é e elevado a x. Mas, aí você faz exatamente o contrário, não é? Repete o u e deriva a função v. Só que a função v é a única função cuja derivada é ela própria. Então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E daí, nós vamos chegar no seguinte, ó. Colocando e elevado a x em evidência, você vai ter 1 mais x. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda, derivada de uma ordem 2, seria f' de x. É a derivada da derivada da derivada primeira. Então, você tem a derivada de segunda ordem. Então, a mesma coisa, ó. Isso aqui vai ser a função u e aqui a função v. Derivada primeira, da e elevado a x, repete a segunda. 1 mais x, mais o contrário. Vou repetir a primeira. Repetir a primeira função e vou derivar a segunda. Derivada de uma é zero. Derivada de x é 1. Então, você vai ter a f'' de x. Colocando e elevado a x em evidência, você vai ter 1 mais x, mais 1. Então, isso vai dar 2 mais x. Ora, eu poderia repetir esse raciocínio, mas eu estou vendo o seguinte. Eu posso inferir que a derivada de uma ordem 3 em todas as derivadas está aparecendo a e elevada a x, né? E a elevada a x multiplicada por quem? Tem uma parcela, que é o x. E aqui o número, de acordo com a ordem da derivada. Derivada primeira, número 1. Derivada segunda, número 2. Derivada terceira, número 3. Ora, isso nos leva, né, a inferir que a derivada de uma ordem n ela também vai ser o e elevado a x que multiplica a ordem da derivada n então, derivada n mais o quê? Mais x, né? Mais x. Só que ele está querendo essa derivada no ponto 1 Então, é a derivada de ordem n substituída no ponto 1 no x igual a 1 Então, é elevado a 1 que multiplica n mais 1 Tá? E aí nós vamos ter como resposta a opção da letra e n mais 1 vezes e Tá legal? Então, como vocês puderam constatar é uma questão simples não é uma questão complicada Tá legal? Uma questão Deixa eu ajeitar um pouquinho a máquina pra que vocês possam pegar o finalzinho da questão, né? Tá aí Tá? Repetindo aqui, ó Nós chegamos na derivada de ordem n como sendo e elevado a x que multiplica n mais x Como eu quero essa derivada para x igual a 1 basta substituir x por 1 Então, você vai ter a elevada a 1 que é o e n mais mais 1 Tá? Vamos à questão 2, então A questão 2, como eu falei é uma questão de uma equação trigonométrica Tem diversos caminhos que nós poderíamos tomar O bom caminho aqui seria nós pegarmos a equação dada e dividir todos os seus termos pelo cosseno de x Por que isso? Porque vai aparecer de imediato o que eu desejo que é a tangente repara isso vai dar tangente de x mais 2 igual a o inverso do cosseno que eu simplifiquei, né? É a secante de x Ok? Agora eu vou lembrar de uma relação que eu falo o seguinte a secante ao quadrado de x ela é 1 mais tangente ao quadrado de x Então, se eu elevar os dois membros ao quadrado eu vou ter aqui tangente de x mais 2 ao quadrado e aqui vai ficar secante ao quadrado de x que é 1 mais tangente ao quadrado de x Desenvolvendo Está certo? Desenvolvendo essa equação eu já vou encontrar o que eu quero tangente ao quadrado de x mais 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4 tangente de x mais 4 igual a 1 mais tangente ao quadrado de x Acabou a questão Tangente ao quadrado de x de um lado do outro vai do lado Então, você vai ter 4 tangente de x igual a menos 3 E daí, moçada? É só tirar o valor da tangente de x menos 3 quartos E a opção correta será a letra C Tá legal? Eu espero ter ficado claro que vocês tenham entendido Um abraço Até a próxima